E aí, pronto para a próxima viagem? A Viva Viagens tem oportunidades para você conhecer lugares incríveis no Brasil e no mundo. A Viva tem pacotes promocionais para Portugal. Aproveite! O contato da Viva está na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo. Olá, futuras e futuros portugueses, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, eu sou o Thiago Sniper. Vivo aqui em Portugal, compartilho meu dia a dia e minha rotina com vocês. E hoje vou gravar um vídeo bem rápido para vocês, falar de algumas coisas que eu admiro aqui em Portugal e que eu me habituei muito fácil. Coisas que são fáceis se acostumar aqui em Portugal. Primeiro item, eu já vou falar para vocês, a primeira coisa que foi fácil de se acostumar aqui em Portugal é com essa calma, com a tranquilidade aqui. Nós vivemos na zona de Leiria, porém eu moro há 2, 3 minutos do shopping de carro, porém onde eu vivo é essa calma toda. Estou próximo à cidade, por exemplo, estou próximo ao centro de carro das 5 minutos e vivo num lugar tranquilo. Coisa que eu não tinha, eu vivia na cidade de São José dos Campos de São Paulo, lá quase um milhão de habitantes, aquela loucura toda, onde eu vivia era prédio para tudo quanto é lado. Não tinha essa paz que eu tenho aqui em Portugal. Um exemplo, aqui ó, estou na sacada do meu prédio, não tem nem muro do prédio para a rua. É o prédio e a rua já direto. Então essa tranquilidade e a segurança, o fato de eu me sentir seguro aqui em Portugal, é muito fácil de se acostumar. Segundo item que eu me acostumei muito fácil aqui em Portugal, é tomar um cafezinho todos os dias. Eu não tinha esse hábito de tomar um café todos os dias, porém aqui em Portugal eu acabei pegando esse hábito de tomar um cafezinho todos os dias. Os portugueses têm esse hábito de depois do almoço tomar um café. Sei que no Brasil algumas regiões também têm o hábito de tomar um café, só que o café daqui é diferente do Brasil, tá? É um café mais forte, então é um café que, vou ser bem sincero, se tomar dois cafezinhos desses, dá um ânimo, dá um up, sabe? Então a cafeína mesmo, acho que é até por causa da cafeína que o café é bem forte. Então eu gosto de tomar um cafezinho para seguir o dia. Então se você vier passear em Portugal, aproveita e toma um cafezinho aqui que é muito bom o café de Portugal. Terceiro item que eu me acostumei mais fácil ainda, que eu estou tendo que me segurar ultimamente para fazer uma dieta, é a gastronomia de Portugal. Existem pratos aqui muito bons para se comer em Portugal. Um deles que eu amo muito é a francesinha. A francesinha é típica aqui de Portugal, principalmente da região do Porto, região norte. Porém se encontra em toda Portugal. Com certeza vão comentar aí embaixo que a melhor francesinha está na região do Porto. Só que a francesinha eu aprendi que é um prato diferente. Você come e em cada lugar tem um sabor diferente, tem um segredo diferente. Então vai muito do paladar da pessoa, né? Então se você comeu uma francesinha em algum lugar que a experiência não foi tão boa, pode comer em outro lugar que você vai se surpreender. É dos pratos que eu mais gosto aqui em Portugal, de verdade. Francesinha é top. Então esse é o terceiro item. Que eu me acostumei muito fácil com a gastronomia de Portugal, além de eu conseguir produtos brasileiros com muita facilidade aqui em Portugal também. Então se você quer comer alguma coisa do Brasil, consegue encontrar aqui em Portugal com facilidade. Não tem tanta dificuldade para encontrar não, tá? Quarto item que eu me acostumei muito fácil aqui em Portugal é me desapegar de algumas coisas. Aprender a ser mais minimalista, ter somente o que eu preciso e não ficar apegado a marcas de roupa. Essas coisas. Aqui eu aprendi que o povo português valoriza muito o seu dinheiro. Então não se apega muito a marcas de roupas. Então eu consigo comprar roupa e calçados aqui num preço muito bacana e bem barato, tá? É muito bom aqui para estar comprando roupa em Portugal. Então acaba que o poder de compra é, já pegando o gancho do quinto item, né? É o poder de compra. Então, pegando o gancho que eu aprendi a ser mais minimalista, o quinto item que eu aprendi é ter um poder de compra aqui em Portugal diferente do que eu tinha no Brasil. Aqui a proporção do que eu gasto para comprar uma roupa. Um calçado ou ir ao supermercado de acordo com o que a gente ganha aqui em Portugal, eu consigo ter um poder de compra maior. Isso daí eu me acostumei muito fácil. São as cinco coisas que eu me acostumei com mais facilidade aqui em Portugal. Acredito que vão comentar aí embaixo que tem coisas ruins, mas a ideia desse vídeo é mostrar o que eu me habituei muito fácil aqui em Portugal. Cinco itens. Então não tem porquê eu falar de coisas ruins, né? Tem um pessoal que também é complicado. Olha o vídeo aí, a gente fala ruim e fala que tem que falar coisa boa. Quando a gente fala coisa boa, eu falo que tem que falar coisa ruim. Então a ideia desse vídeo é falar dos cinco itens bem fáceis de se acostumar aqui em Portugal e ter uma vida que eu tenho hoje. Então é a minha opinião, essa é a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo bem rápido. Se você gostou, compartilha com um amigo pelo menos. Dá um like no vídeo. Comenta aí embaixo se você também que vive aqui em Portugal concorda com isso que eu falei ou outras coisas que você acha maravilhoso aqui nesse país também, tá bom? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Fui. E aí Tchau, tchau.